Este é o Sampo Aroma! O Bispo Atual de Itete, ele convidou algumas comunidades para vir reabilitar Varumas, então depois formavam grandes engenheiros. Depois que nós chegamos, a partir de janeiro, vai ter mais a creche, mais a creche, mais a creche. O Sampo Aroma! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.